Pare o carro Nem mesmo o prazer de um beijo seu Vou sair da sua vida, não tem mais saída Pare o carro, vou descer Pare o carro Você tem muitas coisas pra aprender Me esqueça, vou saber te esquecer E por favor não me procure mais Vou sair da sua vida, não tem mais saída Pare o carro, vou descer Quantas vezes eu te preveni Que não sou um objeto descartável Que sou gente em carne e osso e a cores Mas você com essa arrogância não se convenceu Pare o carro que eu vou descer Não me venha com argumentos Pra você fui só momentos Quem não quer mais nada com você sou eu Pare o carro Você tem muitas coisas pra aprender Me esqueça, vou saber te esquecer E por favor não me procure mais Vou sair da sua vida, não tem mais saída Pare o carro, vou descer Quantas vezes eu te preveni Que não sou um objeto descartável Que sou gente em carne e osso e a cores Mas você com essa arrogância não se convenceu Pare o carro que eu vou descer Não me venha com argumentos Pra você fui só momentos Quem não quer mais nada com você sou eu Pare o carro Que não sou um objeto descartável